A CIDADE NO BRASIL Qual é a sua ordem? Preparado. Se vou, vou fazer. Caçadora. Olá, caçadora. Qual é? Construtor. Sim. Sim. Preparado. Construtor. Linhador. Olá, linhador. Preparada. Caçadora. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Vou, linhador. Correto. Atacar! Sim. Correto. Sim. Qual é a sua ordem? Sim. Salariada. Qual é a sua ordem? Caçadora. Corre, eu vou. Corre, eu vou. Sim. Correto. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou. Qual é a sua ordem? Correto. Vou fazer. Caçador. Sim. Olá. Vou executar. Caçador. Olá. Preparada. Linhador. Açalariada. Sim. Olá. Correto. Sim. Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Sim. Correto. Preparado. Eu vou. Sim. Correto. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Eu vou. Sim. Vou fazer. Correto. Caçadora. Vou executar. Vou fazer. Vou executar. Caçadora. Qual é a sua ordem? Linhador. Sim. Correto. Correto. Eu vou. Sim. Atacar. Sim. Correto. Atacar. Eu vou. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. Preparado. Pronto. Olá! Sim! Correr! Eu vou... Preparada? Qual é a sua ordem? Construtor. Qual é a sua ordem? Sim! Sim! Eu vou... Correto! Eu vou... Sim! Correto! Olá! Correto! Qual sim? Correto! Correto! Vou fazer! Correto! Olá! Lanhadora! Qual é a sua ordem? Yes! Sim! Sim! Percorra! Qual é a sua... Assalariado! Prepare-se! Vou fazer! Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem, Qual é o padrão? Que preste é? Que... Ah! Olha! Que preste é isso! Preparada, assalariada Sim Assalariada, sim Olá Olá, vou fazer Preparado, sim Vou, 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 vou escutar, correto Vou, caçador Qual é assim, caçadora? Sim Atacar Eu vou, sim Eu vou, sim Qual é a sua, vou fazer Construtor Olá, corre, assalariado Olá, ganhadora Qual é a sua ordem, atacar Eu, sim, correto Preparado Linhador Qual é a sua, vou escutar, sim, corre, vou escutar, linhador I need help Preparada? Sim Qual é a sua ordem, 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 construtor Linhador Sim, sim, linhador Preparado Preparada, linhadora Qual é a sua ordem, qual é a sua ordem, qual é a sua ordem, salariado? Olá, sim, vou escutar Olá, correto Vou fazer Sim Olá Preparado Olá, vou escutar Sim Qual é a sua ordem, construtora Sim, sim Correto Correto Caçador Olá Qual é a sua linhadora Construtora 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 Sim Construtora Construtora Sim 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 Qual é a sua ordem Preparado Vou fazer Sim Qual é a sua ordem Vou fazer Sim Olá Caçador Sim Caçador Olá Caçadora Preparada Caçadora Sim Caçadora Qual é a sua ordem Assalariado Caçador Vou ir Correto Sim Caçador Caçador Sim Caçador Qual é a sua ordem Assalariado Assalariado Construtor 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 Preparado Construtor 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 Preparada Construtora Qual é a sua ordem? Olá, construtora Preparada? Vou e... Lanhadora, lanhadora Olá Lanhadora, preparada? Lanhadora, qual é a sua ordem? Lanhadora, lanhadora Qual é a sua? Vou executar Olá, correto Vou executar Construtor, vou fazer Construtor Preparado? Sim, vou fazer Correr Olá Sim, lanhadora Qual é a sua ordem? Lanhadora Sim, lanhadora Sim, lanhadora Sim, lanhadora Sim, lanhadora Sim, lanhadora Sim. Correto. Sim. Correto. Lanhadora. Preparado? Vou fazer. Preparado? Sim. Vou escutar. Sim. Preparado? Qual é a sua ordem? Olá. Sim. Lanhadora. Preparada? Vou lanhadora. Olá! Qual é a sua ordem? Preparado? Vou fazer. Qual é a sua... Vou fazer. Qual é a sua ordem? Construtor. 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 Olá. Olá, Construtora. Sim Sim Preparado, sim Vou escutar Qual é a sua ordem? Sim Sim, vou escutar Preparado, à luta Preparado, sim Vou fazer Qual é a sua ordem? Sim Sim, vou escutar Sim, sim Vou atacar Vou fazer A luta Qual é a sua ordem? A luta? Vou fazer Vou escutar Sim Qual é a sua ordem? Preparado Vou fazer Vou escutar Preparado Sim 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 Preparado, sim Preparada? Vou fazer Sim, correto Vou Vou executar Vou executar Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Construtor 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 Olá Construtor Preparado Construtor Sim 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 A CIDADE NO BRASIL